Amanhã é um show antes, histórias que a vida conta. O cara chegou cedo no cemitério, que ia ver o velório, o enterro de uma pessoa conhecida, começou a andar pelo cemitério e viu vários sumos iguaizinhos. A curiosidade foi ler. Aquijás, Antônia, primeira esposa de Janjão Gostoso. Passou o segundo. Aquijás, Pérola, segunda esposa de Janjão Gostoso. Foi o outro. Aquijás, Silmara, terceira esposa de Janjão Gostoso. Passou o outro. Aquijás, Fernanda, quarta esposa de Janjão Gostoso. Passou no quinto. Aquijás, Fernão Gostoso, Janjão Gostoso, que finalmente descansa em paz. Finalmente, pelo amor de Deus. O Janjão não era uma máquina, hein? Nossa Senhora!